Essa pintura parece ser difícil, mas eu vou mostrar que não é. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero muito que estejam bem. Nesse vídeo eu vou mostrar o processo e dar algumas dicas de como foi fazer uma pintura usando materiais profissionais para aquarela. O papel que eu vou utilizar é da Academia Aquarela, não é uma marca brasileira, tá? E eu comprei um tamanho próximo ao A5 para testar, porque é a primeira vez que eu estou usando esse papel. E ele é 100% algodão, como está na capa do bloco, e 300 de gramatura. Comecei passando o estilete nas bordas dele, desprender as folhas porque elas vêm coladas. Geralmente os papéis profissionais, todos os blocos vêm assim colados. Porque você já pode pintar diretamente ele no bloco, mas eu preferi mostrar para vocês como eu faço a remoção da folha colada. Porque depois da pintura é preciso retirá-la também. Então eu vou usar o modo que eu estou acostumada, eu retirei a folha. E vou prender com fita, porque eu também quero fazer a borda nessa pintura. É um papel bem texturizado, eu acho que é o papel com maior textura que eu testei até hoje de linha profissional de composição, de algodão. E a aquarela que eu vou utilizar é da Daniel Smith. É isso mesmo. Eu já tinha testado ela em uma outra pintura, então eu resolvi aqui trazer as minhas impressões com essa aquarela aqui. Todo mundo fala bem. E as bisnagas que eu comprei, elas são bem menores. Eu vi que tem alguns tubos que são maiores da marca da Daniel Smith, assim como da Van Gogh também. Então eles têm as bisnagas menores, para quem quer adquirir com um preço menor. E tem as bisnagas maiores também. Os pincéis que eu vou usar são os meus mesmo, os de coquinho que eu já tinha aqui. E nessa pintura, no momento que eu fui fazer essa pintura, eu me desafiei a usar a máscara para aquarela. Uma máscara para aquarela que é bem mais acessível. Claro, eu não comprei uma máscara profissional para fazer os primeiros testes, porque eu nunca tinha usado. Eu usava outros truques para manter o branco do papel. Então eu comprei a máscara da Corfix. E meu Deus, que cheiro ruim que essa máscara tem. Gente, pelo amor de Deus. Ela é assim, é fácil de aplicar. Ela é bem maleável. A secagem é bem rápida também. E no momento da aplicação, você tem que estar o tempo todo lavando o pincel. Só porque senão nem para usar a máscara novamente o pincel vai servir. Porque é muito difícil de tirar. Tem que ir passando a máscara e sempre deixando ela tampada, tá? Porque ela seca muito rápido. Vai passando a máscara no papel, lavando o pincel, secando ele e pegando a máscara novamente. Para ela não grudar nas cerdas e estragar o pincel. Porque depois você vai ter que escolher outro pincel, aí vai ficar ruim. E para aplicar a máscara, você precisa usar um pincel de acordo com a área que você vai preencher. No caso aqui, eu precisava de um pincel fino. Então, eu usei esse pincel aqui. De maneira bem solta, eu fui imitando os capins secos que eu vi na referência. E eu também criei uma borda em torno da modelo. Que vai representar a luz, a iluminação que está vindo pelas costas dela. A luz do sol. Então, para preservar esse contorno iluminado da personagem, eu passei máscara também. Não é em todas as áreas iluminadas que eu gosto de aplicar a máscara, tá? Porque acho que atrapalha um pouco essa questão de fazer a transição de iluminação na pintura. Você fica aplicando máscara em tudo quanto é lugar. Então, somente nas áreas que você mais quer preservar o brilho ali na pintura. Aqui eu peguei o godê da Aquarela Van Gogh mesmo, para separar as tintas. Porque já tinha um pouco dessa tinta aqui nesse godê. Eu tinha testado lá antes, como eu falei para vocês. Então, vamos começar a pintura. Eu vou deixar a referência aqui aparecendo de vez em quando na tela para vocês. E basicamente, na referência, o fundo está bem desfocado e o foco está mais na modelo, na personagem. E é bem importante ter essa observação, porque vai ditar como você vai trabalhar a técnica no processo ali. Qual técnica você vai trabalhar o fundo, qual técnica você vai trabalhar as áreas mais focadas. Na pintura, eu vou usar a técnica úmida. Úmido sobre úmido, né? Para trazer mais fluidez na área do fundo. Diversificando os tons de verdes. A predominância do verde é um verde mais escuro. Mas eu também trabalhei manchas com o ciano, um azul mais esverdeado, né? Azul com amarelo, que trouxe esse verde mais clarenho. Eu fui diversificando esses tons. Para escurecer ainda mais essas áreas de tom de verde bem escuro, eu adicionei um pouco do Ultramarine da paleta de cores da Van Gogh. Mas fazendo as misturas entre as três cores primárias, também dá para chegar bem próximo a esse tom. O importante é que também eu umedeci um lado do fundo na pintura. Fui aplicando o pigmento. E não umedeci o outro porque eu sabia que a água ia secar até eu terminar de espalhar o pigmento desse lado. E depois eu vim com o pincel grande novamente para umedecer a outra área que eu ia começar a trabalhar. Então apliquei os tons de amarelo, de verde, claro, misturando o amarelo com ciano. E fui adicionando o pigmento enquanto o papel ainda estava úmido. Por isso que eu trabalhei um lado primeiro e depois eu vim trabalhando o outro. Porque o papel ele acaba secando bem rápido. A absorção é bem rápida. Então eu fui aplicando o pigmento, escurecendo as áreas que eu queria escurecer. Principalmente em torno ali da modelo, escurecendo. Deixando essas áreas um pouco mais iluminadas. Que é os tons de amarelo que eu adicionei. Para dar esse efeito de iluminação. A parte mais gostosa de pintar, depois de ter aplicado a máscara. É poder pintar sem medo. E manter essas áreas preservadas em branco. Nossa, é muito... Gente, essa sensação é muito boa. Então, para mim foi uma experiência maravilhosa. O difícil é depois você perder o costume de ficar usando a máscara em tudo quanto é lugar que você quer preservar o branco. Mas eu sempre pintei sem usar máscara. Essa é a primeira máscara que eu adquiri, que eu testei mesmo. E funciona também. A tinta, ela só se expande nas áreas molhadas. A tinta, ela é barrada pelas áreas secas no papel. Então, ela só consegue se expandir onde está úmido no papel. Depois dessa primeira camada fluida, onde eu umedeci primeiro o papel para depois aplicar pigmento. Agora, nessa próxima camada, trabalhando ainda o fundo. Vou continuar diversificando os tons que eu mencionei. Mas agora eu vou trabalhar mais com a técnica mista, né? Eu vou aplicar o pigmento bem diluído ali. Não precisa ser um pigmento raso, tá? Porque ficar criando muitas camadas sem necessidade também é trabalhoso. Vim com pigmento bem úmido. Bastante pigmento bem diluído. Limpando o pincel na toalha. Fui suavizando para as áreas que eu queria. Acrescentando outros pigmentos. Conforme vai trazendo pigmento ali, o papel, querendo ou não, vai ficando molhado. Então, você já pode ir conectando outros pigmentos ao redor dessas pinceladas que você vai acrescentando. E foi o que eu fui fazer. Na pele da personagem, eu comecei trabalhando a técnica mista mesmo. Intensificando os contornos com tons avermelhados e tons de amarelo, tons alaranjados. Usando apenas as misturas das cores primárias, tá? Eu fui controlando essas tonalidades. Onde eu queria mais escuro, eu colocava um pouco de azul na mistura do magenta com o amarelo. Misturava magenta com amarelo, onde eu só queria tons mais alaranjados. Tons mais avermelhados usa mais do magenta. Então, vai controlando na diluição. E, dessa vez, eu fui com os tons quentes primeiro. Não comecei com os tons frios. Comecei com os tons quentes primeiro. Como é uma área pequena para se trabalhar, então eu quis ter mais controle desses tons frios para não escurecer tanto. Então, eu fui trazendo essa base, né? De maneira suave e pincelando o mais breve possível. Sem ficar pincelando toda a área onde você está preenchendo. Não precisa deixar tudo homogêneo a cada vez que você vai pincelando. É legal deixar alguma manchinha amarela mais visível. Alguma área mais avermelhada. Traz um contraste legal ali. Fiz uma base na pele dela ali com tons amarelados e tons avermelhados. E no cabelo a mesma coisa. Nunca trabalhe apenas um tom no cabelo, na pele. Apenas um tom de maneira uniforme. Sempre diversifique as cores. Isso vai trazer um contraste, uma harmonia bem mais interessante e vibrante para a pintura. Então, eu fui diversificando ali no cabelo, né? Tons amarronzados mais escuros. Outros tons mais para cima da cabeça dela, assim. Tons mais amarelados e mais claro. E isso eu fui trabalhando de acordo com a observação. Na referência, né? Aplicando mais... Deixando o pigmento mais intenso nas áreas de sombra. Suavizando para as áreas mais iluminadas. Trazendo esse degradê. Trabalhando as camadas e trazendo um contraste de luz e sombra. Depois que eu criei essa base na pele. Aí eu vim com um tom de ciano ali na área. Mas no centro da pele dela, né? Pelas costas dela tá vindo uma luz. Então, as bordas do pescoço, a borda, assim, do rosto. Tá mais iluminado com tons mais quentes. E no centro da pele dela, onde tá mais sombreado. Eu trouxe esse efeito com o ciano. E mesmo que seja de maneira bem sutil. Traz uma vibração, né? Entre as cores. E eu gosto muito dessa pegada. Esse contraste entre as temperaturas das cores. No vestido, a mesma coisa. A mesma coisa que eu falei. Nunca trabalhe apenas um tom. Eu fui trabalhando, diversificando a variedade de cores ali. Mais perto do ombro dela, eu trabalhei um tom mais claro. Como se estivesse pegando a luz no vestido. Isso faz toda a diferença, gente. E mais pro centro ali. Mais pra frente, onde pega mais sombras. Eu apliquei um pigmento mais escuro. Na parte de baixo do vestido, eu já vim com a técnica úmida. Pra trazer um pouco mais de fluidez. E trazer um pouco mais de sutileza nas dobras do vestido, né? Pra não ficar algo muito marcado. Voltei no fundo novamente pra dar uma intensificada em alguns tons. Eu achei que ficou meio apagado. Quanto mais escuro esse fundo, mais destaque na personagem vai dar. Mas vai ressaltar ela na pintura. Na parte de baixo dos capins, eu não tinha passado máscara, tá? Eu só passei máscara nessas partes mais finas do capim. Ficou somente o papel em branco mesmo. Então, antes de retirar a máscara, eu comecei a pintar essa parte de baixo, os capins. Com tons de amarelo, tons mais alaranjados. Pra representar o capim seco. No momento de retirar toda a máscara, tem muitas pessoas que tem dúvidas no momento de retirar a máscara. E eu utilizo o dedo mesmo. Claro que eu acho que em áreas maiores, é legal se usar borracha, mas tem que ter muita delicadeza. Com o dedo, eu consigo sentir melhor a remoção da máscara. Então, eu tenho mais controle da pressão que eu tô usando em cima do papel. Pra que não rasgue o papel com facilidade. Depois de remover toda a máscara, nos capins eu acrescentei mais alguns tons de amarelo. E pra finalizar, eu fiz alguns detalhes em brancos fios de cabelo com a guache branca da Pentel. Que eu amo muito fazer esses pequenos detalhes. Eu acho que faz toda a diferença. Mesmo sendo uma pintura pequena. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa pintura? Acharam muito difícil? Ou seguindo esse processo, vocês acham que dá pra reproduzir aí tranquilamente? Antes de concluir o vídeo, eu quero dar um recado bem importante. Pra quem ainda não sabe, agora eu tenho um curso sobre aquarela completo. Pra quem está começando totalmente do zero. Pra quem pretende se aprimorar. Ou até pra quem pretende se profissionalizar. Além da aquarela, teremos aulas pra destravar seus bolsos a mão livre. Bônus pra criar suas próprias referências. Criar artes mais autênticas. E até como lucrar com suas pinturas. Se você quer fazer parte dessa jornada junto comigo, confira o primeiro link da descrição. Estamos nos últimos dias de uma condição especial de Black Friday. E é isso. Eu espero muito ter ajudado. Que vocês tenham gostado do conteúdo. Um super beijo. E até o próximo vídeo.